Salve a garra, força do leão, pelos campos buscando a vitória. Alvo e rubro é nosso coração, é o gol nosso grito de glória. Defendendo é soldado, é guardião, atacando bem armado, é imponente. Vai crescendo mais e mais o campeão, no gramado conquistando a nossa gente. Capivariano, o rei, leve adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, delirante, caminhando com você por toda parte. Capivariano, o rei, leve adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, delirante, caminhando com você por toda parte. Salve a garra, força do leão, pelos campos buscando a vitória. Alvo e rubro é nosso coração, é o gol nosso grito de glória. Defendendo é soldado, é guardião, atacando bem armado, é imponente. Vai crescendo mais e mais o campeão, no gramado conquistando a nossa gente. Capivariano, o rei, leve adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, delirante, caminhando com você por toda parte. Capivariano, o rei, leve adiante, na bola o ideal a sua arte. E a torcida vibra, delirante, caminhando com você por toda parte.